Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, pastor Antônio Ronaldo do canal Oração e Palavra. E eu quero reservar esse momento para orar por você, para orar pela tua família, para orar pelos teus negócios, para orar para Deus te abençoar, para orar para Deus abrir as portas sobre a tua vida. Nós vivemos um tempo e uma época que o povo deve se lembrar da oração e deve valorizar a oração. A oração é um momento a sós com Deus. A oração é uma conversa com Deus, uma conversa de dois lados, onde você vai apresentar a sua situação para Deus, porque Jesus assim ensinou. Pedir, pedir e dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate abre-se-lhes-á. Então a oração é uma direção de Deus, é um ensinamento de Deus passado para aquele que crê e para aquele que acredita. Eu quero te convidar nesse momento a redobrar a sua atenção. Você que encontrou esse vídeo, não foi por um acaso, não foi apenas uma coincidência, porque Deus não trabalha com coincidência. É uma obra que Deus quer fazer na sua vida, é um livramento que Deus quer lhe dar, é uma maravilha que Deus quer operar sobre a tua vida, mas é necessário que você venha parar tudo o que você está fazendo nesse momento e realizar esta oração. Você pode deixar o seu celular, o seu computador, o meio que você estiver ouvindo esta oração, na sua cama, em cima da mesa, na sua sala, no seu quarto, não sei, mas deixe essa oração chegar até o final, chegar até o término, porque eu tenho certeza que ao término dessa oração você vai estar mais abençoado, você vai ser uma pessoa mais abençoada, você vai ser uma pessoa mais agraciada pela graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que desce sobre a vida daquele que ora, sobre a vida daquele que busca a presença do Espírito de Deus. De maneira nenhuma, interrompa esta oração, mas deixe esta oração chegar até o seu final, chegar até o momento do término. Não pause, não pule, não deixe para uma outra hora. Esta oração é a mais importante desse canal. Esta oração é a mais importante no momento da sua vida. Nesse momento da sua vida, nesse minuto, nesse segundo, esta oração é a mais importante. Essa oração é uma oração de resposta. Esta oração vai ser direcionada ao trono de Deus. Esta oração será direcionada ao Pai Celestial. Por isso eu te peço, realize esta oração até o final. Realize esse clamor. Não interrompa, não pare, não pule, não deixe para outra hora. É aqui, é nesse exato momento. E se você quiser ajudar mais uma pessoa, se você quiser que esta oração alcance mais pessoas, eu quero te pedir um favor, eu quero te pedir uma coisa, clica no botão gostei, clica lá no joinha, dê o seu like. Eu tenho uma meta que este vídeo possa alcançar mil pessoas, mil vidas, mas para que isso aconteça, é necessário que você clique no botão gostei, que você clique no joinha, que você dê o seu like, porque só assim a plataforma vai recomendar este vídeo para mais outra pessoa. Então, se 100 pessoas clicarem no botão gostei, se 100 pessoas curtirem este vídeo, esta oração, ela vai ser impulsionada, esta oração vai chegar em outros lares, esta oração vai chegar em mais pessoas. Esse é o meu objetivo, que esta oração alcance mais vidas, que esta oração alcance mais pessoas, e que vidas sejam edificadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, através da oração, através do clamor, através de pessoas que gostam de ajudar, a compartilhar o Evangelho. Se fosse qualquer outra coisa, as pessoas compartilhariam, as pessoas dariam o seu like, mas este momento, é o momento de oração, é o momento de buscar a face de Deus, é o momento de buscar a glória de Deus, é o momento de buscar a resposta. E eu quero te convidar agora, abra o teu coração, porque nós vamos começar a orar. Liga o teu pensamento contra o nome de Deus, porque nós vamos clamar ao Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai manifestar o seu poder, e a sua glória sobre a tua vida. Você que crê, meu querido, vai abrindo o teu coração, porque nós vamos começar a orar, a partir de agora, a partir desse momento, Senhor Deus amado, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós realizamos esta oração, que nós realizamos, meu Deus, esse clamor, o nosso objetivo, aqui nesta oração, Pai, é que o Senhor venha atender, Senhor, esta família, este homem, esta mulher, este Senhor, esta Senhora, que já tem te clamado, já tem até se desesperado, mas o Senhor Deus, lança fora todo desespero, o Senhor Deus, lança fora toda ansiedade, o Senhor Deus, lança por terra todo mal, e venha restaurando as forças desta pessoa, para que ela venha se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais preparada, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que esta oração, ela possa subir, até o trono de Deus, até as narinas de Deus, e que dentro desta casa, e que dentro desta residência, o mal não possa prosperar, o mal não possa vencer, mas que seja derrotado, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda obra das trevas, que está agindo no meio desta família, não sei se está na sala, não sei se está no quarto, não sei se está na varanda, mas o mundo espiritual agora, entra em guerra, meu Deus, este lugar agora, é um lugar espiritual, é um lugar espiritualizado, pela Tua glória, pela Tua presença, pela Tua unção, e pelo Teu poder, começa a derramar sobre a vida, Senhor, destas pessoas, começa a derramar, Senhor, sobre a vida deste homem, começa a derramar, sobre a vida desta mulher, o Teu poder, a Tua unção, a Tua glória, e começa a restaurar, Senhor, as forças dEle, começa a restaurar, Senhor, as forças dela, para que ela venha se reanimar, para que ela venha se reerguer, Senhor, que o Seu lado espiritual, Senhor, possa se tornar um lado, Senhor, mais fortalecido, meu Deus, que a carne, Senhor, venha sucumbir, mediante o Teu Espírito, Pai amado, a Tua palavra diz assim, eu subirei ao Pai, e rogarei ao Pai, que Ele vos envie outro consolador, que o mundo não conhece, e nem pode conhecer, porque esse consolador, é o Espírito Santo, esse consolador, é o Espírito de Deus, então nesse momento, Pai, começa a confortar esta casa, começa a confortar esta família, porque o Teu Santo Espírito, tem o poder de confortar, o Teu Santo Espírito, tem o poder de consolar, então nesse exato momento, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, adentra dentro desse lar, adentra, Senhor, dentro desta família, ah, Pai amado, é o momento de renovo espiritual, no meio desta família, meu Deus, é o momento de renovo espiritual, no meio desta casa, então nesse exato momento, Senhor, derrama o Teu poder, e a Tua glória, derrama-se a Tua unção, Senhor, sobre esse local, Senhor, porque eu tenho certeza, e plena convicção, de que o Senhor, Pai amado, tem o poder de mudar, a situação desta família, a situação deste casal, a situação dos negócios, desta pessoa, que precisa, meu Pai, ser alcançadas, pelo Teu Santo Espírito, Pai amado, que a Tua glória, Senhor, seja derramada de uma maneira sobrenatural, Senhor, aqui dentro deste local, Senhor, dentro desta família, dentro desta residência, Pai, porque nós acreditamos que assim, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode trazer o livramento, Ele pode trazer o livramento para este homem, pode trazer o livramento para esta pessoa, para este Senhor, para esta Senhora, meu Deus, todo inimigo, Pai, tem levantado, para que esta pessoa possa desanimar, todo inimigo tem inventado, para que esta pessoa possa ser destruída, possa ser abalada, de alguma forma, ou de alguma maneira, mas, Pai, esta pessoa está sendo sustentada agora, pelo Teu Santo Espírito, esta pessoa, Pai, está sendo fortalecida, pelo Espírito Santo de Glória, e o Espírito Santo de Glória, Pai amado, é aquele que nos conforta a alma, é aquele que nos rejuvenesce, a nossa alma, e nesse exato momento, Senhor Deus, aquele que se sente enfraquecido, seja fortalecido pela Tua presença, aquele que se sente fraco, seja fortalecido pelo Teu poder, aquele que se sente desanimado, seja fortalecido pela Tua glória, porque nós sabemos e entendemos, Pai Eterno, que o Teu poder, Senhor, excede todo entendimento, ah, Senhor, e a Tua bondade, Pai, a Tua misericórdia, está sobre a nossa vida, ah, Deus Eterno, continua operando nesse lugar, continua, meu Deus, operando no meio desta família, Senhor Deus Eterno, ah, Deus, eu te dou glória, meu Deus, nesse momento, glorifico o Teu nome, Senhor Jesus amado, eu glorifico o Teu nome, Pai Eterno, através desta oração, por esta vida, Senhor, que está orando nesse exato momento, meu Deus, esse Senhor, essa Senhora, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolheu orar, escolheu buscar Tua face, escolheu buscar Tua presença, escolheu buscar, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, então, nesse exato momento, Senhor, abra Tua mão poderosa sobre este lugar, abra Tua mão poderosa sobre esta residência, abra Tua mão poderosa sobre estes lares, Senhor, para que eles sejam alcançados pelo Teu poder, para que eles sejam alcançados pela Tua unção, para que eles possam ser alcançados por Ti, Senhor, a Deus eterno, que o Teu milagre, Senhor, que, meu Deus, recebe todo entendimento, possa alcançar esta pessoa que precisa tanto desse milagre, que precisa tanto da Tua providência, que precisa tanto de uma resposta, o Espírito Santo de glória, comece a trabalhar na vida dele agora, comece a trabalhar na vida dela agora, Senhor, porque eu sei, Pai amado, que o Senhor Deus está trabalhando, a Tua palavra diz, Senhor, que desde a atividade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus, além de Ti, que trabalha para aquele que nele espera, aquele que habita no escondejo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrará com as suas penas, e debaixo das suas alas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquio, não temerás as pontas noturnas, nem seda que é ruído de dia, nem peste que é na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem o cara alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão do áspero, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente, pois que tão encarecidamente me amou também, eu o livrarei, por ele a salvo, e em alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, dar-lhe a abundância de dias, e lhe mostrei a minha salvação, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imansamente águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas verdes da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, onde a minha cabeça com óleo, meu caso transborda, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e te cobrará com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade escudebroqueou, não temerás as pontas noturnas, nem setas que voem de dia, nem peste caído na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tua Senhor é de meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem prago alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darão ordem ao teu espeito, para que te guarde todos os teus caminhos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e o áspide, e calcarás aos pés, o filho do leão e da serpente, pois que tão encarecidamente me amou também, e o livrarei, por lei a salvo em alto retiro, porque conhece o meu nome, e ele me invocará, e lhes responderei, dar-lhe a abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no pão nosso que cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em interação, mas levai-nos do mal, Pai amado, e sob esta oração Senhor, adentra meu Pai mais uma vez eu te peço, meu Deus, esse coração aflito, esse coração angustiado, esse coração quebrantado Senhor, esse coração que se quebranta na tua presença, esse coração que se quebranta, diante da tua face Senhor, para buscar a tua glória, para buscar o teu poder, para buscar a tua unção, Pai bendito, meu Deus, entra na vida dele, com o teu poder, com a tua glória, entra meu Deus na vida dele, na vida dela Pai, e faz o milagre acontecer, são pessoas que separaram, meu Deus, esse momento da sua vida, para orar Senhor, para separar Senhor, um momento para ti, para buscar a tua face Senhor, em oração e cramor, então nesse momento Pai, trabalha na vida dele Senhor, trabalha na vida dela, meu Deus, esse jovem, essa jovem, meu Deus, esse Senhor, esta Senhora, meu Pai, que precisa de oração, vai trabalhando Pai bendito, vai trabalhando Pai Celestial, porque eu sei, meu Pai, compreendo, que a tua glória, possa ser derramada, meu Deus, e nesta oração, na oração do dia de hoje Pai, eu quero, meu Pai, te pedir mais uma vez, que o Senhor, venha ter, Senhor, misericórdia dessas pessoas, que o Senhor, venha ter misericórdia, dessas vidas preciosas, dessas almas preciosas, que tem, Senhor, sofrido nesse mundo de aflição Senhor, quantas aflições, meu Pai, tem se levantado Senhor, na vida das pessoas Senhor, para tirar a sua paz, para tirar o seu sossego, para tirar Senhor, a sua harmonia, de dentro do lar, dentro das famílias, quantas famílias destruídas, quantos lares destruídos, quantos lares, meu Pai, que foram destruídos, por Satanás, pelo inimigo das trevas, mas nesse exato momento Senhor, entra na vida desse lugar, nesse lugar Senhor, entra na vida deles, ah Senhor, opera as tuas maravilhas, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, porque eu sei, Pai amado, que o teu poder, cede todo entendimento, vai trabalhando, meu Deus, poderosamente na vida dele, vai trabalhando, meu Pai, poderosamente na vida dela, entrega o teu milagre, nesse momento Pai, porque eu sei, que o Deus, Todo-Poderoso, ele realiza milagres, na atualidade, ele realiza milagres, no dia de hoje, ele ainda opera, ele ainda faz acontecer, ele ainda faz um milagre, meu Deus, acontecer na atualidade, como aconteceu no passado, e eu sei, que esta vida, será restaurada, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, eu sou o pastor Antônio Ronaldo, esse é o canal, oração e palavra, e eu quero desejar a você, muita paz, muita alegria, muita harmonia no teu lar, na tua família, no teu casamento, amém, compartilha essa mensagem, clica no botão gostei, se inscreva no canal, e acompanhe nossas orações, fiquem com Deus.